Passei hoje à moraria Deserta, triste, batia Na mais estranha se reina E recordando, junto a aqui A febre da alma incontida De Gabriel de Oliveira E recordando, junto a aqui A febre da alma incontida De Gabriel de Oliveira Se esse marujo imponente Disse morrer ao desdém A fé sentida que havia Esse poeta valente Sofria mais que ninguém Na velhinha moraria Esse poeta valente Sofria mais que ninguém De velhinha moraria De velhinha moraria Sentimentos verdadeiros E quando amava Sentir Fosse por qualquer mulher Sentimentos verdadeiros Hoje ficou como imagem Saudade de alguém ausente A espalhar melancolias A espalhar melancolias A espalhar melancolias Com que estranha miragem A recordar tristemente Enginxique Um mente Um grande De morenismo Aplausos Obrigado.